A Angola, nos últimos 40 anos de independência, viveu economicamente e exclusivamente o petróleo. O principal é superar essa questão e esta fase que estamos a atravessar da crise do petróleo, eu não sou o primeiro a dizer, algumas pessoas andam a dizer isso, é um bom pretexto, mas que já devia ser usado há muito tempo para que as produções angolanas não se restringam ao petróleo, porque Angola, dentro do continente africano, é um país de grandes recursos, nem todos são. Tem recursos agrícolas, tem recursos de minerais, etc. E, por um lado, por outro, a questão está na medida de condições de vida, não apenas materiais, mas também intelectuais, do povo angolano. Desde 2002 até hoje, o PIB angolano cresceu exorbitantemente, quando me recordo perfeitamente que à véspera de 2002, Angola era considerado um país, era considerado pelos economistas um país que estava a diminuir, era o inverso do crescimento económico. Não se percebe ainda muito bem, agora estou a ler alguns estudos, de uma área que não compreste, que é a área económica, minha área é a história, mas tenho que estar agora a estudar algumas coisas a respeito dos fatores económicos, a marcar dos quais o PIB angolano atualmente é elevadíssimo, mas, no entanto, os mesmos estudiosos dizem que 95% do povo angolano vive abaixo do nível de miséria. E eu chego à Angola, é o que eu vejo. Portanto, o grande desafio em Angola, primeiro, interno é esse, externo é, evidentemente, contribuir como país, como território cheio de recursos para ajudar os outros países africanos. Eu julgo que o que falha é um problema, não é só em Angola, não é um problema só de Angola, é um problema, talvez, global ou transversal, como agora está na moda de dizer-se, também existe em Portugal. Eu acho que nós vivemos uma época de cultivar o esquecimento, cultivar a amnésia. O que interessa é falar no presente, o que interessa é falar no futuro, o futuro é uma coisa que a gente não sabe o que é, o passado sabemos o que é, e sem passado nós não temos nada, não temos presente nem futuro. Mas, neste século XXI, ou neste início do século XXI, está na moda, ou não é de bom tom, cultivar ou a memória, ou organizar a memória. Eu penso que, e como isso serve depois interesses políticos e económicos, e repito, esta questão não é exclusiva da Angola, nem é exclusiva do continente africano, evidentemente que isso tudo contribui para que a história seja minimizada. Portanto, creio que é um problema global, que não se restringe ao caso em Angola. Nós vemos em Angola crescerem universidades como cogumelos, e as universidades não são, ao contrário do que estão a transformar, já estavam a transformar-se no século XXI, ainda estão a transformar-se mais em fábricas técnicas. E uma universidade não é uma fábrica de técnicas, é um laboratório de conhecimento. Seja da história, ou seja de outra ciência, eu acho que enquanto não nos apercebermos, e enquanto não fizermos alguma coisa por transformar esta situação, não resolvemos o problema. O que nos cabe, do meu ponto de vista, a nós todos cidadãos, é pensarmos pelas nossas cabeças, e aprendermos, ensinarmos os jovens a pensarem pela sua cabeça, a ter espírito crítico. Isso é o que me parece o mais importante. E depois, daí para a frente, se calhar, os problemas de amnésia e de silenciamentos podem ser um passo para os resolver-nos. E mesmo, não só esses problemas, até os problemas sociais e outros que nós vivemos hoje em dia. E Angola parece-me um país onde esta questão se levanta com muita força, como aliás no continente africano em geral, infelizmente.